Salve, salve! Sou o Alexandre Chendó, candidato a vereador número 13500, a Força da Juventude. Vou lutar para que a Prefeitura de Conquista volte a realizar o Festival da Juventude, que já trouxe para a nossa cidade atrações como Baiana Sistema, Arena Sua Suma, Criouro, Ponto de Equilíbrio, tudo de graça, e proporcionou muitas discussões políticas e culturais. Nosso mandato também irá trazer mais jovens para a política, por isso quero efetivar o projeto Parlamento Jovem e o Câmara Mirim, que já foi aprovado, mas nunca saiu do papel. Vamos selecionar adolescentes nas escolas da cidade, e todo ano teremos uma semana de atividades na Câmara, onde os jovens irão votar projetos e fazer discussões como se fossem vereadores. Essa ação, que irá atender a paridade de gênero e raça, possibilitará a formação de novos líderes e mais conscientização para as futuras gerações. Se você quer renovação política de verdade, vote 13500 Alexandre Chendó.